Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa audiência pública, eu tenho um recado importante. Nós vamos passar essa lista, é a lista da presença na audiência pública. Se alguém por um acaso não assinou a folha na entrada, nós vamos passar em todas as fileiras. E também vamos passar esta folha com esse QR Code, que vocês podem escanear com o celular e aí continuar acompanhando os debates sobre o novo ensino médio e outros debates que estão sendo feitos a nível estadual. Então vão ser passadas essas duas listas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, atendendo um requerimento da Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Luciane Carminati, em atenção à solicitação apresentada pelo ofício número 047 de 2023, nos termos do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pinhalzinho, no requerimento número 017 de 2023, de autoria das vereadoras Fabiana Paula Merigo, Carmen Terezinha Fiorini de Souza, Cirlei Terezinha Miller e do vereador Rogério Antônio Bach. Esta audiência tem por objetivo ouvir e discutir com a comunidade regional, tendo por base a portaria do Ministério da Educação, que institui a consulta pública para a avaliação e reestruturação da política nacional de ensino médio, com vista na identificação da ampliação das desigualdades educacionais nos processos de ensino e aprendizagem, na deficitária em infraestrutura e do acesso ao currículo, que, por consequência, trará uma provável redução do número de estudantes de escolas públicas no ingresso ao ensino superior, distorções criadas no processo de implantação do novo ensino médio, instituído pela Lei 13.415, de 2017. Aprovado naquele ano, o chamado novo ensino médio começou a ser implantado em toda a rede estadual de ensino no início de 2022, com o objetivo de ser mais atrativo aos jovens e reduzir a evasão escolar. Mas a proposta não tem se concretizado. A Lei 13.415, de 2017, também altera a carga horária de aula. Com isso, uma parte do currículo seria mantida para todos, guiado pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a outra parte, o estudante poderia se aprofundar em uma área do conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. Contudo, a aplicação dessas trilhas e itinerários não tem se mostrado democráticos, no sentido da autonomia estudantil e prolixo no que concerne o aprofundamento dos saberes. Na prática, as disciplinas extras do ensino público, a infraestrutura das escolas, a organização e tempo de planejamento das aulas, bem como a proposta de autonomia estudantil no processo formativo, não atendem às necessidades do ensino médio e precisam de ajustes. Nesta direção, a Comissão de Educação da Alesc atenta ao movimento nacional que tem, em parte, apoiado a revogação total da proposta, bem como aos que apresentam a necessidades de ajustes e reforma. Aos tensionamentos em torno da proposta do ensino médio é que, por meio da Comissão, busca garantir a ampla participação da sociedade, dos profissionais de educação pública, dos estudantes e entidades na construção de caminhos para as demandas da sociedade. Convido agora o representante da mesa diretora desta Casa para dar as boas-vindas, convido o vereador Antônio Galina. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, em nome do presidente Juliano, que não pôde estar presente na noite de hoje para receber a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E atendendo aqui uma solicitação da comissão das colegas vereadoras e o vereador Rogério, vereadora Carmen, vereadora Fabiana, vereadora Ciblé e vereador Rogério, que solicitaram essa audiência pública. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês da comunidade escolar, da Assembleia Legislativa, em nome da deputada Luciane Carminati. Quero que vocês, desejo que vocês se sintam muito bem aqui na Casa Legislativa e que possamos, na noite de hoje, fazer um belíssimo trabalho nessa audiência pública justamente para atender as demandas do novo ensino médio ou do ensino médio. Então, que nós possamos aqui, na noite de hoje, discutir soluções, discutir o que for melhor para os nossos jovens que estão cursando o ensino médio, aos que vão adentrar no ensino médio, eles que vão entrar numa universidade daqui a pouco, vão entrar no mercado de trabalho e eles precisam de uma luz. E essa luz, com certeza, também será debatida na noite de hoje. Então, parabéns, deputada Luciane Carminati, por essa belíssima atitude de trazer essa audiência pública para o município de Pinhalzinho, especialmente aqui na Câmara de Vereadores de Pinhalzinho. Então, quero desejar a todos que vocês se sintam muito bem nesta casa e que tenhamos um ótimo trabalho. Ah, para lembrar, eu tenho uma filha que estuda no segundo ano do ensino médio, também o novo ensino médio, que é colega dos guris aqui, que a gente vai poder debater e escutar, ouvir os anseios dos alunos que estão na noite de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Para a condução dos trabalhos desta audiência pública regional, convido a deputada estadual Luciane Carminati, presidenta da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Alesc, para realizar, então, a condução dos trabalhos. Obrigada. 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 O som está bom? Assim? Lá atrás, os últimos estão nos ouvindo bem? O pessoal que está acompanhando também de forma virtual, né? Espero que esteja o som bem nítido, bem adequado, qualquer coisa, nos avisem aqui. Eu quero, já de antemão, agradecer muito ao Galina, representando aqui nesse ato a presidência da casa. Muito bom a gente ter essa parceria entre o Poder Legislativo Estadual e também os municípios, as câmaras de vereadores. Eu quero chamar agora, aqui para frente, a representação que fará as falas iniciais e depois a gente vai abrir para o público aqui presente também. Quero agradecer... Perdão. Antes de eu chamar para frente, eu vou agradecer as autoridades. O vereador de Pinhalzinho, Ademar Zimmer. Eu peço que cada um levante a mão para a gente situar quem está aqui, né? Vereador, então. Ademar Zimmer, obrigado pela presença. O vereador Rogério Bach. Obrigada também. O vereador de Nova Itaberaba, Vinícius Rigo. Obrigada, Vinícius. O representante do nosso professor e deputado federal, Domingos Costa Curta, representando Pedro Czai, aqui. Também queremos agradecer a presença do presidente do Grêmio Estudantil da Escola Rudolfo Luzina, a presidente, a Ágata. Ágata, está aqui. Obrigada. A nossa vereadora de Nova Erechim, Cleonir Zanella Frosa. Obrigada. Presidente,ции de Maravilha, Domingos Gargueti. Isso. E o presidente do Gre mulher estudantil da Escola Marcolino Eckert. O Brine Lima. Brine, presidenta. Quase que eu dizia Bruna, né? Brine. Então. E, desta forma, agradecer muito a todas as pessoas que estão aqui. e eu convido a vereadora Fabiana Paula Merigo que venha para frente. A Fabiana que foi a proponente em nome das nossas vereadoras e também do Rogério. As nossas três vereadoras e o Rogério que assinaram. Vocês combinaram que você viria e elas... Não? É isso? Tudo bem. Tudo certo? Está bom. Eu quero chamar aqui para frente também o coordenador... Perdão. Em nome da coordenação do Sinto Estadual, a professora Elivane Sec, representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Estadual. Vou pedir as palmas no final, já que vocês estão batendo muita palma. No final, a gente dá uma salva de palmas para todo mundo. Convidar também a representação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, tem representação aqui? Não? A professora Patrícia Romagnoli, pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Fronteira Sul. Isso, fica à vontade. Também convidar a representação da Crede Maravilha ou da Secretaria de Estado da Educação e ou... Temos representação? Temos representação? Não? O professor Raimundo Castro, diretor do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele que é o Raimundo Castro, de São Carlos, nosso reitor do Instituto Federal, o Instituto Federal de Santa Catarina, campus São Carlos. Também o professor Charles I. Mianóvis, que é isso, Charles? Representando aqui nesse ato o Instituto Federal catarinense. Então, nós temos dois institutos, o de Santa Catarina e o catarinense, e o professor Charles representando a professora Sônia, reitora. Também a Claudete Utsi, diretora da Escola de Educação Básica Rudolfo Luzina, de Nova Erixim. Diretora da Escola, bem-vinda. O estudante Arthur Rieger. Rieger? É Rieger? Está certo, Rieger? E Vitor Ternos. Isso. Também o professor William, o professor William Simões, que representa aqui neste ato o Observatório do Ensino Médio em Santa Catarina. Está aqui o William. E a professora Alvete Pazim Bedim, representando neste ato o Conselho Estadual de Educação. Então, como nós vamos proceder? Cada autoridade aqui da mesa terá um tempo de fala de três minutos a cinco minutos. Nós não vamos passar disso, porque nós queremos ouvir os estudantes. Então, falas mais curtas. Nós só vamos abrir um espaço maior para o William, porque ele vai apresentar já os estudos que temos sobre pesquisas feitas no âmbito do observatório, que acompanham a implantação do ensino médio em Santa Catarina. Mas, antes de iniciar as nossas falas, e eu já vou passar a fala para a Fabiana, vocês sabem que hoje é um dia bem importante. Hoje é dia 18 de maio. Esse dia é considerado o dia de combate à violência contra criança e adolescente. Nós aprovamos uma lei em Santa Catarina. Essa lei foi de minha autoria, junto com a deputada Marlene Fengler. Ela já é lei. E, portanto, obriga que a Secretaria de Estado da Educação, ao publicar materiais, sejam impressos ou digitais, na capa e na contracapa, tenha um adesivo como esse, que vocês vão receber depois, para estimular o DISC Denúncia. A gente pode não acreditar, mas o abuso contra crianças e adolescentes é muito mais grave do que a gente imagina. Essa semana eu estava com uma delegada da Polícia Civil e ela me dizia, deputada, parabéns, 80% dos casos de abuso que as crianças sofrem, nós recebemos a denúncia dos professores. E ela me disse, que bom que tem escola, porque, se não tivesse escola, nós não teríamos acesso a essas denúncias. Então, eu quero destacar que esse adesivo foi feito pela Assembleia Legislativa. Ontem, eu entrei em contato com o secretário de Estado da Educação, professor Aristides Simadon. Está chegando nas escolas, 80 mil adesivos, e não é só para chegar e colar no caderno, é fazer o debate. Hoje, a nossa equipe já começou a entregar e nós já recebemos relatos estarecedores. Então, a gente precisa combater isso o tempo inteiro. Também quero aproveitar que temos muitos educadores aqui para dar duas notícias. O projeto de lei do Faculdade Gratuita já chegou na Assembleia, nós vamos promover um grande debate e já disse aos reitores das universidades comunitárias que nós não vamos permitir que se retire investimentos dos 25% da educação básica. Se o governo quer aplicar dinheiro, recursos no ensino superior, tem que ser para além dos 25%. Então, esse debate é muito importante. Também destacar que, na semana que vem, nós estamos entrando com uma representação no Ministério Público por conta do número excessivo de ACTs que temos em Santa Catarina, que só aumenta. E nós temos que ter concurso público. Então, estamos protocolando uma representação. Também esta semana, já aprovamos um requerimento de nossa autoria, pedindo quando é que a sede vai contratar a empresa para fazer o processo seletivo de ACTs. As duas coisas. E, por último, dizer que, no dia 2 de junho, em Chapecó, nós teremos uma audiência pública à noite bem importante para discutir o tema da segurança nas escolas. Tem muita gente que quer transformar a escola em presídio. Escola não é presídio. Escola é educação. E nós precisamos garantir o direito à educação para todos os estudantes. portanto, nós vamos fazer seis audiências macro-regionais e uma delas da região oeste será dia 2. Para quê? Para ouvir estudante, pai, professor, psicólogo, psiquiatra, segurança pública, todo mundo. Para discutirmos como é que vamos construir sujeitos melhores para que não tenhamos ataques, que evitamos, que façamos o papel da educação, que é a prevenção, a humanização das nossas estruturas. Dado esses recados, então, eu quero passar a palavra para a Fabiana, que foi a nossa solicitante em nome das vereadoras, do vereador Rogério, de toda a Câmara de Vereadores aqui de Pinhalzinho. Eu quero cumprimentar aqui a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo. uma noite muito feliz para essa Casa de Leis estar recebendo vocês. Também agradeço, quero agradecer a presença de toda a comunidade escolar. Não teria sentido nenhum a gente estar realizando essa audiência pública sem a presença maciça de professores e principalmente de estudantes de toda essa comunidade escolar, porque vocês estão lá no dia a dia sentindo, então, os reflexos do novo ensino médio. Em nome da Comissão de Educação dessa Casa, a gente diz sempre que a pauta da educação é complexa, ampla, e para ser discutida ela precisa de muita seriedade e responsabilidade. Então, nesse sentido, a gente entendeu que propor uma audiência pública seria a melhor forma de debatermos esse tema, pois estávamos sendo procurados por diversos pais, por alunos, por professores, e a gente vinha, deputada Luciane, ouvindo a angústia desses atores da educação em relação ao novo ensino médio. Então, diante disso, propusemos a vinda desta audiência pública. e eu tenho certeza que aqui nós teremos, então, reflexões importantes e já antecipo de que realmente a gente entende de que mudanças e transformações são necessárias, mas elas precisam ser muito bem discutidas. Então, que nesta noite a gente possa sair daqui com encaminhamentos a serem enviados para consulta pública do governo federal e que vocês que estão aí na plateia realmente possam falar, porque é vocês que estão no dia a dia lá na sala de aula. Então, agradeço muito a presença de todos vocês, a presença das pessoas aqui que terão a participação de fala e colocar essa casa de lei sempre à disposição da comunidade pinhalense e da comunidade da nossa região. Então, uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença novamente. Salva de palmas para todos e todas. Então, abrindo os trabalhos, eu quero apenas situar que esse debate está acontecendo no Estado inteiro, muito para dentro das escolas e a gente tem que levar esse debate para a sociedade como um todo. No dia 30 de maio, nós faremos uma audiência pública no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa, já temos a confirmação da professora senadora Tereza Leitão, que é uma das grandes lideranças que discutem esse novo ensino médio no âmbito do Congresso Nacional. E nós queremos, então, nesta audiência que foi, inclusive, comunicada ao Ministério da Educação por conta da portaria que autoriza até o mês que vem uma escuta qualificada a audiências públicas, nós queremos subsídios para que a gente possa entender bem o que está acontecendo. E eu quero dizer que, como professora e deputada, uma das coisas que eu mais faço é visitar escolas. E me choca muito quando a gente chega nas escolas e a gente encontra professores perdidos num projeto de educação que não foi construído com a participação dos educadores, professores angustiados porque não têm planejamento para sentar, discutir as quatro grandes áreas do conhecimento, professores que não têm o tempo necessário de elaboração, a carga horária não prevista de planejamento e estudo, muitos estudantes questionando por que tem tal itinerário e não tem outro itinerário, muitos estudantes dizendo, deputada, o meu horário de trabalho não fecha com o horário da escola, então ou eu vou para a noite ou eu abandono o trabalho, eu não posso abandonar o trabalho porque nestas novas matrizes, porque são várias, a gente tem uma ampliação da carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas em três anos, então significa que os alunos têm que ficar mais tempo na escola e têm que abrir mão do seu tempo, do trabalho ou de outras coisas que faziam que eram importantes. Além disso, as escolas não sofreram grandes investimentos nesse período, então é muito comum a gente chegar na escola e o diretor dizer, deputada, a biblioteca virou sala de aula, aquele cantinho teve que virar uma sala de aula, porque não tem sala nem para as aulas do dia a dia, que dirá para o contraturno. Nós temos uma sala aqui com laboratório que nunca chega o equipamento, nós não temos ginásio ou nós não temos quadra. Então, pensar uma proposta de educação não dá para pensar de cima para baixo, não dá para pensar sem as condições de infraestrutura adequadas. Isso eu tenho ouvido de norte a sul, de leste a oeste em todos os lugares. É raríssimo as escolas que a gente tem a estrutura ideal. E tem nos chamado a atenção também que no primeiro momento quando se fez um processo de experimento de 120 escolas tinham experiências muito boas, muito positivas. Eu mesma lembro de uma escola de Palmitos que nós visitamos, trabalho espetacular. Uma escola de São Joaquim, a escola São José, várias escolas, mas o detalhe, tinha planejamento e estudo semanal. Hoje, não tem mais planejamento e estudo. E essas escolas que eu visitei têm estrutura física, têm laboratórios, têm salas de aula, têm equipe pedagógica completa fora de sala, não tem um para fazer tudo. Então, a gente quer que os alunos hoje, os educadores, falem dessas coisas, o que estão sentindo de bom, o que estão sentindo de negativo e o que a gente tem que fazer para mudar. Talvez a gente tenha que mudar tudo, talvez a gente tenha que mudar algumas coisas. quando a gente fala de revogação, a gente fala do modelo de revogação, mas a gente precisa ouvi-los e ouvi-las para a gente acertar o melhor caminho. Então, feito essas ponderações, eu já passo a palavra, então, agora eu vou passar a palavra de três a cinco minutos para todas as autoridades que eu vou chamar e eu começo com a Elivane representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu quero parabenizar, então, a vereadora ou as vereadoras, os vereadores que tiveram essa iniciativa de solicitar essa audiência pública, um tema de extrema importância que vem sendo discutido hoje em todo o país, e que está tirando o sossego tanto dos professores quanto dos estudantes e das famílias. Esse modelo de ensino médio que foi implantado sem discussão com a comunidade escolar, sem discussão com os profissionais de educação e que os alunos hoje sentem isso na pele, que foi uma coisa que foi jogada meio que sem discutir. Eu quero dizer que o Sinti Santa Catarina, enquanto sindicato de professores, tem uma grande preocupação e já desenvolveu em vários momentos, por vários momentos, debates, seminários, palestras, em relação a esse tema novo ensino médio. Então, é de extrema importância para nós também estarmos aqui neste momento para ouvir, mais uma vez, ouvir desses professores, desses estudantes, qual é o sentimento de fato que está ocorrendo nas escolas. Dizer também, desde já, que nós, enquanto professores, a gente deseja que os nossos alunos sejam sujeitos, que eles estejam uma formação, então, pautada no saber, na ciência, na pesquisa, e que sejam, de fato, preparados para enfrentar aí na sua vida profissional, ir para a universidade, com formação, com condições plenas para definir aquilo que ele quer ser, para decidir qual a carreira, qual é a profissão e qual a universidade que ele vai seguir, ou não, mas que ele tenha clareza e conhecimento para ter essa autonomia de decisão. Por isso, é de extrema importância a presença dos estudantes aqui. E eu quero dizer aos estudantes que vocês precisam se envolver cada dia mais, vocês têm que ser protagonistas também dessa luta, desse debate, dessa discussão, que está sendo feito, como eu disse, já em todo o país. E a fala, a presença e a manifestação dos estudantes é de extrema importância. Dizer que nós esperamos, então, com o debate, com a discussão, levantar aí, então, os encaminhamentos e buscamos sempre, junto com o espaço, junto ao governo, para discutir, como a deputada Luciane disse, revogar aquilo que não nos interessa, mexer, melhorar, essa é a intenção que nós tenhamos um ensino médio que, de fato, venha a formar o cidadão de forma democrática, de forma completa. E que a gente tenha esse espaço de discussão, então, junto àquilo que tem que ser mudado, que seja por meio dos sindicatos, que seja por meio das confederações, da união de estudantes, tanto nacional como em nível de Estado, para que a gente possa ser ouvido, para que a gente possa participar e ser também atuante nessa proposta que vamos construir juntos aí para um ensino médio democrático, de qualidade, e que, de fato, forme aí cidadãos e cidadãs comprometidos aí com a educação desse país. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Helicó. Desculpa, deputada, só para quebrar o protocolo aqui. Eu preciso... O Cid me pediu para fazer um... E eu havia esquecido. Fala. Desculpem. Vai estar passando aí no plenário essa fichinha, que é de um projeto de lei de iniciativa popular, que o Cid também está junto com outras entidades sindicais, projeto de lei para a revogação dos 14% de desconto que estão descontados dos servidores públicos estaduais aposentados. Então, quem é professora que certamente já ouviu muito falar dessa fichinha aqui, então, o Cid deve estar com elas por aí. Está ali. Então, quem não teve a oportunidade de assinar em outro momento, assine. É muito importante que a gente consiga o número de 1% dos eleitores de Santa Catarina para que esse tema, para que a reforma da Previdência que ocorreu e que hoje tira esses 14% dos nossos servidores aposentados volta a ser discutida na Assembleia e, quiçá, seja revogado pelo menos esse artigo então dos 14%. Obrigada. Agora sim. Ok. Eu passo a palavra agora então à professora Patrícia, pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal da Fronteira Sul. Não está ligado? Aperta de novo. Está ligado sim. Agora. Até eu ouvi. oi. Gostaria de agradecer o convite deputada Luciana que torna a Universidade Federal da Fronteira Sul um daqueles que hoje está aqui também para discutir uma temática tão importante. agradecer a recepção desta casa deste município das pessoas com as quais nós vamos dialogar a partir de agora. Ao longo da minha da vida de todos nós mas eu posso falar por mim mesma eu sempre trilhei os caminhos diferentes nas diferentes fases da educação e sempre houve alguém lá preocupado discutindo cuidando promovendo as mudanças nós éramos pequenininhos depois nós crescemos um pouco chegamos ao ensino médio tínhamos condições de também falar por nós mesmos hoje eu atuo no ensino superior porque alguém cuidou dos meus passos esses essas pessoas elas tinham vinculações muito próximas algumas nem tanto professores trabalhadores da educação nas suas diferentes funções e diferentes fases como mãe também de dois jovens que um já percorreu vários dos caminhos outro está ainda no caminho eu fico muito feliz em ver as pessoas novamente reunidas diante da necessidade de mudança diante do carinho que os seus professores vocês mais novinhos tem das pessoas como a deputada que tomam para si a causa e de tantos outros que se voltam para que nós possamos estimular o diálogo promover a transformação também estou curiosa para ouvi-los e à disposição de todos naquilo que estiver dentro das minhas possibilidades para poder contribuir sempre muito obrigada obrigada professora eu passo agora a palavra ao professor Raimundo Castro diretor do Instituto Federal Santa Catarina Campos São Carlos Oi boa noite Oi boa noite a todos e a todas inicialmente quero parabenizar essa proposição por parte do poder legislativo estadual e municipal e dizer o quanto a gente se sente confortado por este momento e triste por ter que estar passando por uma audiência dessa que tempos a gente teve momentos a gente teve e oportunidades foram nos tolidos de poder contribuir com a educação melhorar e mostrar os modelos que funcionam justamente com o ensino nós temos posso falar em nome dos institutos federais por mim posso ser representado e representar o reitor da instituição que o modelo de ensino técnico mostrado pelos institutos é um modelo que tem dado certo e que não foi em nenhum momento na discussão do novo ensino médio consultado por nós então faço aqui esta crítica veemente onde o novo ensino médio totalmente diferente do ensino médio integrado que é fornecido pelos institutos federais que é um exemplo na educação tecnológica no Brasil e no mundo porque inclusive semana passada o MEC estava na África do Sul segunda-feira com o representante da CETEC o diretor de desenvolvimento da rede para a implantação do modelo do nosso ensino na África e se você for analisar os resultados dos nossos alunos do ensino médio inclusive quem acompanhou bem viu que o governo anos anteriores quis tirar o resultado do Enem dos institutos pelos bons resultados que se tinham dentro dos institutos então faço aqui a crítica ao novo ensino médio onde o ensino técnico integrado prepara-se os estudantes de uma forma de um modo unilateral tornando-o muito mais humanizado do que o novo ensino médio no sentido de que você valoriza todas as disciplinas humanas além de formar o cidadão para o lado técnico então esse é um modelo que a gente sempre tem empregado e tem lutado e discutido para que o modelo que tenha que ser empregado na educação seja um modelo que dê o resultado e não um que vai ser que está ainda em estudo que vai se jogar de forma como foi jogado da realidade do contexto que se vive e por muitas outras situações que já foram citadas aqui pela nova colega enfim e outras situações que todos já estão vivenciando eu fico triste em ver a realidade de muitas escolas de muitos colegas professores em função desses novos itinerários formativos e fazer uma crítica que vou citar nós mesmos agora próximo tivemos uma dificuldade e um impasse junto com o governo do estado nós ofertamos o ensino médio subsequente e concomitante o que é concomitante? trabalhamos com os alunos do estado onde a parte propedeutica é oferecida pelo estado e a parte técnica pelos institutos conseguimos os alunos chegamos para o estado em dar condições e viabilidade para a gente trabalhar de repente pede uma viabilidade técnica e financeira beleza mostraram o documento em viabilidade financeira na outra semana o governo publica 120 mil reais para apoio ao novo ensino médio integrado com apoio 120 milhões de reais de apoio ao novo ensino médio voltado para acredito para os sistemas essa fica a nossa crítica e estamos ali lutando e vamos lutar com todas as nossas forças pela revogação do novo ensino médio muito obrigado obrigada professor Raimundo eu passo a palavra agora então ao professor Charles do Instituto Federal Catarinense apresentando a nossa reitora Sônia Gariba Instituto Federal de Santa Catarina e a Sônia Catarinense então boa noite a todos a todas agradecer o convite em nome da reitora Sônia essa importante audiência então parabenizar as vereadoras a deputada Carminati por abrir esse espaço por entender e compreender a importância das instituições dos agentes educacionais dos estudantes das entidades de classe nesse debate isso é pensar educação e é pensar educação democrática os colegas já colocaram algumas questões eu vou contribuir no sentido de explicitar como o IFC Instituto Federal Catarinense vem se posicionando desde a imposição da reforma do ensino médio e como os efeitos ainda reverberam e por isso a necessidade desta discussão desta avaliação e como alguns já colocaram da revogação então desde 2017 com a imposição da reforma do ensino médio os institutos federais eles se organizaram a nível nacional e internamente cada uma das instituições para debater o ensino médio ou a reforma do ensino médio e desse debate a nível nacional e a nível dos estados saiu uma foi gerada as diretrizes indutoras para a oferta dos cursos técnicos e essas diretrizes indutoras elas demonstravam a limitação da reforma do ensino médio então elas mostraram por exemplo que não é simplesmente a flexibilização um documento que fala em flexibilização mas não dá as condições para que isso aconteça na prática que melhorará a educação no Brasil então a deputada já tocou no ponto quando falou da universidade gratuita a questão do investimento então o investimento é primordial em educação então quando você propõe ofertar um ensino médio de qualidade como última etapa da educação básica você não pode esquecer que isso necessita de investimento isso é primordial e essa discussão não veio junto com a imposição da reforma do ensino médio então os estudos federais pela forma de organização e aí nós estamos falando de uma década de investimentos desde a sua criação com professores formação de professores na própria estrutura do ensino das instituições é isso que possibilita também que a gente tenha uma educação de qualidade nesse caso um ensino médio de qualidade uma etapa historicamente deixada de lado na educação brasileira então dessa forma os estudos federais resistiram através dessas diretrizes indutoras o IFC particularmente também realizou debates a nível da instituição e construiu de forma coletiva as diretrizes dos cursos técnicos integrados no IFC e também é um documento que resiste que se contrapõe a reforma do ensino médio entretanto nos parece que o governo vendo essa resistência dos IFC acabou por em 2021 publicar as novas diretrizes da formação das diretrizes nacionais da educação técnica e tecnológica e essas diretrizes a principal questão que ela traz e que de alguma forma acaba minando os cursos integrados dos institutos federais é não colocar mais a educação integrada integral como prioridade nos institutos federais e isso parece muito simples mas isso para as instituições para os institutos federais como o professor já colocou o modelo de educação integrada integral isso leva ou dá como encaminhamento o fim a tentativa de terminar exterminar poderíamos dizer essa experiência de educação como o professor já colocou se demonstra muito importante e tem mostrado resultados importantes na educação profissional no nosso Brasil então eu gostaria de deixar de reforçar com isso que o IFC assim como os institutos federais já vêm se posicionando desde 2017 pelo menos contrários à imposição da reforma do ensino médio obrigado obrigada Charles passar a palavra agora para os nossos dois estudantes vocês vão falar os dois né então o Arthur e o Vitor é isso pode só afastar boa noite primeiramente eu gostaria de cumprimentar a deputada sim primeiramente então eu gostaria de cumprimentar a deputada estadual Luciane Carminati cumprimentar também cumprimentar também todos os estudantes pais autoridades públicas e servidores públicos que se fazem aqui presente eu fui convidado pela vereadora Fabiana Merigo e pela orientação da escola para estar presente aqui hoje agradeço o convite nós estudantes junto com a presidente do conselho do o Grêmio Estudantil Brine Lima e membros da orientação escrevemos um ofício que será entregue no final desta noite a deputada Carminati onde consta o seguinte em atenção a portaria do Ministério da Educação que institui a consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional do ensino médio o Grêmio Estudantil Paulo Freire vem através deste fazer as considerações sobre o novo ensino médio em nossa escola apresentadas a seguir a falta de professores capacitados para ministrar as aulas da atual grade curricular a falta de estrutura física como laboratórios internet de qualidade materiais pedagógicos no ambiente escolar muitas disciplinas que não favorecem o aprofundamento dos estudos pouca carga horária nas disciplinas de educação básica português que seriam português matemática geografia o novo ensino médio veio com o propósito de inserir os jovens estudantes no mercado de trabalho o que não acontece na prática excesso de disciplinas e os estudantes também destacam a importância de uma maneira de aula que seja aplicada de forma eficaz com experimentos e exemplos do dia a dia enfatizam que aprendem quando são instigados a buscar conhecimento e quando as aulas são mais interativas este ofício foi escrito baseado nos relatos dos estudantes no pré-concilio de classe do primeiro trimestre de 2013 então com autorização da senhora deputada eu passo a palavra para o meu amigo Vitor que vai falar um pouco sobre o novo ensino médio no nosso dia a dia foi boa noite boa noite a todos primeiramente cumprimentar todos agradecer o convite da deputada Fabiana Merigo e agradecer por estarmos debatendo aqui esse assunto tão importante que é o novo ensino médio bom como meu colega Arthur Iguer acabou dizendo o novo ensino médio chegou com a ideia de nos colocar no mercado de trabalho a teoria e o projeto que foi demonstrado para a gente foi uma coisa bonita sabe na teoria é uma coisa bonita mas na prática como a gente está vivendo nele há dois um ano e meio mais ou menos ele não é algo tão belo sabe no primeiro ano até a gente teve algumas matérias interessantes como educação tecnológica que a gente aprendeu a mexer nos computadores excel powerpoint esse tipo de coisa mas no segundo ano isso acabou sendo removido e junto com a remoção dessa matéria a gente também acabou perdendo algumas matérias muito importantes como português e matemática que a gente tinha três aulas semanais e agora a gente passou a ter duas junto com isso também foi implementado as trilhas que é basicamente o aprofundamento em cada matéria seja em química geografia matemática e história isso também acabou tirando uma aula semanal de cada matéria então a gente tem a nota da trilha e tem a nota da matéria da própria matéria da própria matéria em si isso acaba atrapalhando a gente no quesito de trabalhos que a gente tem mais trabalhos para fazer tem provas a mais e com a carga horária que está aí atrapalha bastante a gente porque de um dia para o outro a gente tem tema e tem trabalho e é muita coisa e acaba sufocando a gente na hora de entregar esses trabalhos até para quem trabalha e para quem está querendo estudar de verdade então fica aí o nosso pedido de revolta porque ele não é como nos foi apresentado sabe até sobre aqui o que o meu colega Arthur Higuer acabou dizendo sobre os materiais os novos livros que acabaram chegando do ensino médio digamos que são inúteis nenhum dos professores usam porque tem muito pouco muito pouco conteúdo muito pouco conhecimento então acaba que eles optam por utilizar os livros antigos seja 2016 2017 o que acaba transformando esse investimento em nada sabe é praticamente dinheiro jogado fora nada como ouvir os estudantes sentem na pele o que é essa realidade muito obrigada eu vou passar a palavra agora para a Alvete nossa professora representando o Conselho Estadual de Educação depois a nossa diretora e fechamos com William enquanto isso pessoal o Alex que é bem pequenininho ninguém vai enxergar o Alex vai aceitar já nessas falas as inscrições de quem deseja se manifestar depois nós vamos abrir cinco falas de três minutos boa noite a todas e todos primeiramente cumprimentar as vereadoras o vereador que foram os proponentes a Luciane nossa parceira Luciane que abraça todas as causas da educação todas as autoridades da mesa minha colega Elivane porque eu sou o Sinti sou do sindicato estadual e estou no Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina numa vaga do sindicato então eu friso bem isso porque a minha posição no conselho ela tem um diferencial muito grande que é estar sempre incondicionalmente do lado dos nossos alunos dos nossos professores dos nossos trabalhadores da educação então já estou lá com esse objetivo e aí hoje estou aqui representando o conselho mas na verdade o que o Conselho Estadual de Educação tem como posição então um ato muito bonito Luciane quando o presidente colocou em plenário foi aprovado por unanimidade a participação nas audiências públicas então o conselho vai estar presente em todas as audiências a questão por exemplo de manutenção desse novo ensino médio ela é majoritariamente no Conselho Estadual de Educação defendida por quê? porque eles têm uma proposta de que tem que mexer mas eles não querem esse novo ensino médio e a gente sabe por quê então eu não consigo vir aqui dizer que eu defendo essa proposta jamais aí foi feita então uma resolução em resposta à resolução do MEC que suspendeu os prazos o conselho respondeu e essa resolução dizendo que se mantenha 2022 23 24 a organização como está definido já na portaria que o conselho fez em 2021 então essa é a posição do conselho a minha posição é a posição de que nós não temos como aceitar a forma como ele está e aí não temos dúvida porque nós circulamos o estado todo como a Luciane de escola em escola o sindicato presente o que a gente ouve? é rejeição total é assim é um outro caso do projeto piloto né William onde aquelas 120 algumas escolas a gente ouve que teve estrutura tempo de formação tempo de estudo tempo de de organização planejamento agora as escolas não tem essa estrutura e vocês acabaram de dizer os nossos dois estudantes tanto o Arthur como o Vitor por que pessoal? porque não se prioriza na verdade né a educação geral quando se tira se reduz cargo horário da formação geral é porque não se tem preocupação e a fala que a gente ouve inclusive ouço no conselho desde 2017 é de que eram muitas disciplinas é muito interessante né porque as muitas disciplinas se transformou agora tem mais projetos de vida tem mais quer dizer dentro dos itinerários ninguém pode escolher porque pode dar para nós nós temos 180 municípios no estado que tem um uma escola de ensino médio como é que esses alunos vão escolher? os itinerários vocês conseguiram optar e escolher? quer dizer na verdade foram os itinerários que a própria escola escolheu ou a própria Secretaria da Educação o projeto de vida dizer que o jovem tem condições de definir o que ele quer para a vida dele futuramente com 15 anos então assim eles vieram com essa fala dando quer dizer dando de entender que isso seria a melhor forma possível e eu convivo lá desde 2014 saiu agora faz um mês e pouco Eduardo de Champes foi o secretário da Educação foi quem trouxe para Santa Catarina quem trouxe para o país porque ele foi presidente do Conselho Nacional e trouxe essa proposta como uma proposta que não tem nada a ver conosco aí como fala o nosso reitor aqui nós sabemos o que são os IFSC os IFSC tem uma estrutura o próprio o próprio Senai eles tem uma estrutura com condições para trabalhar o Senai não é o nosso perfil nós estamos falando de educação pública e a educação pública tem as suas características sem professor a carga horária nas escolas onde o professor tem que trabalhar em quatro escolas 70% dos professores ACTs na rede estadual se a gente pegar a vida do professor ele tem que trabalhar 60 horas para sobreviver não tem estrutura física não tem estrutura humana como é que se diz que as escolas tem condições então não temos preparo não temos tempo horários estendidos que descontentou a todos então essa é a nossa realidade por isso que nós temos que defender a formação geral com educação onde a gente possa ter escola de tempo integral que até pode ter para algumas não é Luciane profissionalizante porque eu acho que tem quando eles dizem que tem pesquisa o conselho apresentou lá no parecer que 80% dos alunos querem profissionalização mas essas pesquisas nós sabemos que elas são muito induzidas e aí se tem alunos que querem ótimo mas vamos dar condições e estrutura mas não para todos porque o objetivo é preparar a mão de obra para quê? para o mercado de trabalho para alguns e é isso que nós não defendemos então dizer que a nossa posição eu enquanto conselho estou lá com muita clareza defendendo e dizendo que a gente quer que vocês estudantes nós profissionais da educação pais, mães possamos participar desse processo e puxar essa linha de frente como foi 2016 as ocupações William que nós fizemos lá em Chapecó aqui em Santa Catarina várias escolas das nossas regiões onde foi a resistência feita para assegurar e agora é que tem que fazer nós não podemos aceitar esse novo ensino médio e nem com algumas alterações nós precisamos mudar quer dizer apresentar outra proposta para que realmente contemple os nossos anseios muito obrigada obrigada Boa noite a todos boa noite deputada Luciane agradecer ao convite de estar aqui representando a nossa escola e colocando um pouquinho da nossa realidade também lá da escola Rodolfo Luzina nós trabalhamos com o ensino fundamental séries finais e o ensino médio então nós temos hoje quatro turmas de ensino médio no matutino sendo três então turmas do novo ensino médio totalizando 70 alunos então no matutino onde nós temos a matriz A onde ela é todos os dias o período normal com exceção da quarta-feira que eles têm aula até o meio de 15 e após então no período da tarde contemplam as outras cinco aulas e à noite então como todas as matrizes do noturno então com as cinco aulas por dia semanalmente totalizando então as vinte e cinco aulas colocar que a nossa escola ela felizmente ela foi contemplada com uma reforma né grandiosa há dois anos e isso nos ajudou muito quanto a questão de infraestrutura então nós temos né uma infraestrutura um espaço né bem adequado e grande para todo esse todos os nossos alunos né e muito mais se nós teríamos porque a gente tem um espaço porém né com a situação do novo ensino médio hoje nós temos somente três laboratórios né dentro das áreas o laboratório maker o laboratório de informática e o de natureza né dessas áreas não temos o laboratório de matemática não temos o laboratório também de linguagens temos a biblioteca sim né um espaço que é só da biblioteca com livros literários mas não aquele espaço né não veio material para a nossa escola e também não temos o de humanas que é um são laboratórios né ofertados dentro né desse programa do novo ensino médio então nós temos professores muito bem assim comprometidos com o o novo ensino médio porém com pouca formação então a nossa maior dificuldade dentre outras né mas é a questão da formação dos nossos professores e a parada de planejamento visto que a gente tem experiências né já foi citado das escolas piloto onde se tinha uma parada semanal onde por área dentro da sua carga horária né se planejava e hoje nós não temos isso só quero colocar que lá na nossa escola nós temos uma coordenadora que é que é a assessora de direção a profe glacielli que faz então essas paradas de planejamento mas isso tudo dentro né de uma carga horária além da aquela que o professor trabalha com os seus alunos então essa é uma dificuldade muito grande nós sabemos que sem planejamento né o professor também não está capacitado né para trabalhar com os alunos o ano passado quando nós tínhamos somente o primeiro ano dentro né das itinerárias as eletivas os temas trabalhados até que eram acessíveis ao conhecimento dos professores tivemos sim a escolha pelos alunos porém de 50 temas nós levamos aos alunos alguns e eles escolheram dentro né dentre os cinco ou seis que nós levamos ao nono ano então até o ano passado com eletiva a gente não sentiu tanta dificuldade dos temas diferenciados agora este ano contemplando as trilhas dificultou né então essa situação que eu quero né deixar bem bem assim clara uma outra questão que nós estamos sentindo este ano com o segundo ano do novo ensino médio é essa aceitabilidade dos alunos e também dos professores visto que os temas né das trilhas por não ter um encaminhamento por não ter uma formação uma orientação os professores como a gente fala né dando a cara a bater fazem o possível sim e às vezes o impossível para que os alunos tenham uma boa aula mas nem sempre conseguem né então o mercado de trabalho que dificulta assim principalmente aos alunos da matriz diurna né por estarem à tarde né nesse período integral na escola eles muitos vão para o noturno porque precisam trabalhar porque a renda familiar né ela é baixa e aí eles precisam auxiliar e aí tem toda a situação de que não em três anos estará formado e sim em quatro anos que é mais um empecilho né mais uma dificuldade pensando né no jovem e pensando também na idade que ele vai se formar que ele vai né terminar o ensino médio então eu gostaria de deixar esse relato né essa nossa experiência mas reforçar deputada os nossos professores eles são muito guerreiros né com um acompanhamento sim de uma coordenação ou de uma direção ou né no meu caso de estar na gestão né neste momento mas eles fazem milagres né e parabenizar os alunos também por essa situação e nós ouvimos muito os nossos alunos também temos aqui a nossa representante né do G10 que é a nossa presidenta que não está no novo ensino médio que está se formando né no terceirão então pegou a grade né a matriz antiga a grade antiga mas que sempre está aí nos auxiliando também obrigada muito bom então vamos lá agora antes de passar a palavra só lembrando que está aberto as inscrições de falas né a gente quer muito ouvir os estudantes ouvir pais também né qual é a expectativa que os pais tem em relação a formação dos seus filhos aqui tem pais né qual é a expectativa eu tive minha filha se formando no Instituto Federal de Santa Catarina quando os o Charles e o Raimundo falam aqui da educação integrada antes de eu fazer essa audiência aqui eu sentei com ela e perguntei Júlia me conta como é que é as disciplinas os componentes curriculares nos institutos que quanta qual é a carga horária da matemática do português fui perguntando ela mãe não tem isso não tem isso como não tem isso mãe a gente pega um tema um projeto uma um assunto né eu estou tentando ser bem didática né um assunto um tema e aí entra a matemática entra a história entra a geografia entra o português né e aí a gente não sai com a cabeça tudo fragmentada agora é uma aula disso agora é uma aula disso não tem isso a gente pega o tema e a gente desenvolve todas as áreas do conhecimento e a partir destas áreas do conhecimento entra a formação técnica então eu acho que eu queria só fazer essa ponte aqui porque talvez a gente não entenda porque a gente vem de uma formação né a minha formação eu acho que a maioria aqui de quem é de mais tempo é de carga horária 25 horas né cinco aulas por dia né todo dia da semana e aí você tinha quase que uma carga horária meio parecida bem distribuída entre português matemática ciências história e tal né quero só dar um dado aqui antes de passar para o para o William nós temos nós temos a matriz A matriz B matriz C e matriz D o que quer dizer matriz quer dizer quatro jeitos de fazer ensino médio que as escolas podem optar cada uma tem uma divisão vou dar um exemplo aqui da matriz A primeiro ano é duas aulas de cada uma dessas áreas que eu falei no segundo ano arte uma aula biologia uma aula por semana gente educação física uma aula filosofia uma aula física uma aula geografia uma língua inglesa duas história uma língua portuguesa duas matemática duas química uma aí tem projeto de vida duas segunda língua estrangeira duas componente curricular eletivo dois trilha de aprofundamento dez dez e as trilhas de aprofundamento tem tudo cabe tudo nessa trilha diz que até fazer brigadeiro cabe né aprender a fazer brigadeiro é a matriz B a matriz B quase a mesma coisa só muda aqui alguns componentes e a matriz C é a mesma é isso que os pais tem que entender a gente sempre brigou e bateu e eu me lembro quando eu era estudante do ensino médio que eu dizia assim gente cada pouco entra um professor na sala quando começa a ficar boa aula terminou a aula dele vem outro a gente não aprofunda nada agora com o novo ensino médio ficou pior porque agora tem tudo esse plus a mais e diminui a carga horária e não integra porque esse que é o problema não integra o professor que vai dar uma aula de biologia ele não sabe o que o outro de matemática está dando porque ele não consegue conversar quando a diretora e os alunos falam que os professores não tem formação veja bem eu caio de paraquedas numa escola eu vou dar projeto de vida mas eu não converso com os outros porque cada um dá o seu pedaço aí eu pergunto assim será que o mundo também se explica assim tudo fragmentado não para a gente entender uma coisa no mundo tu quer entender de meio ambiente você tem que entender de saúde você tem que entender de economia você tem que entender de legislação de política não é assim? porque o conhecimento e a nossa vida não cabe em gavetas então esse é o grande nó do ensino novo, ensino médio ele trata o ser humano como se fosse um quadradinho aqui do chão não é assim o chão é esse conjunto então a integração das áreas do conhecimento permitir que o professor planeje permitir que os alunos também possam escolher sim qual é a profissão mas mais do que isso tem uma formação geral que tem que ser para todos porque a profissão mesmo é lá no ensino profissional ou no técnico então tem uma formação geral básica que não volta mais e a gente tem que entender que nós estamos falando de um ensino médio que faz parte da educação básica como é que começa a educação básica infantil fundamental e médio o médio é uma etapa da formação humana do nosso jovem então por isso que a gente fica muito indignado com essa coisa de picar aulas não integrar né e fragmentar por isso né as queixas todas aqui e agora eu vou passar para o William o professor William que integra um grupo de trabalho que a gente chama de observatório do novo ensino médio já diz a palavra né acompanha observa analisa para trazer elementos não do ponto de vista da sua opinião mas de dados científicos então fica à disposição aí tem uma fala maior para falar para apresentar aí leituras um testar primeiro né então boa noite a todas e todos boa noite gente boa noite nós estamos com uma plateia bonita aqui então primeiramente cumprimentar saudar cada um e cada uma que nos acompanha nessa audiência pública a gente tem aí nas redes sociais está sendo transmitida TV Câmara e aqui ao vivo né uma plateia belíssima de estudantes professores provavelmente aqui pais mães familiares vou dizer que é um prazer estar aqui com vocês e para mim é um prazer imenso e um compromisso né que eu deixo aqui demarcado é pela defesa da escola pública né quem vem da escola pública estudou a vida toda hoje eu atuo numa universidade pública sabe o valor desse patrimônio que são as nossas escolas e que é a educação básica pública gratuita emancipatória para todos e todas então eu venho também aqui nesta defesa né a defesa da escola pública quero aqui saudar e já agradecer o convite a deputada Luciane Caminatti aqui representando a comissão de educação da LESC e aí já cumprimento também todas as autoridades que aqui estão presentes os vereadores e vereadoras os meus colegas de instituições federais do IFC e do IFSC aqui o sindicato o conselho estadual e os estudantes e a todos que estão aqui né com esse mesmo compromisso aqui a direção da escola muito importante que as direções nos recebam dialoguem conosco possam apresentar o que de fato está acontecendo nas escolas para que a gente possa nas atividades de pesquisa ensino e extensão de fato fazer análises compromissadas né se for para revogar que a realidade diga para nós aonde nós vamos revogar o que é revogável a revogação aqui não é pegar tudo e joga revogar aqui significa ter mais tempo ter mais espaço tempo para problematizar e analisar algo que deveríamos ter feito desde o início da proposição todos nós de alguma forma quem de fato estava lá vivenciando com as escolas eu que fui professor 12 anos da educação básica agora 10 do ensino superior né a gente vivencia as escolas está lá com elas então a gente sabe aonde alguns gargalos foram aparecendo nesse processo de universalização do ensino médio alguma coisa nós iríamos fazer agora que reforma que ajuste que mudança como fazer essa mudança e nós vimos no processo depois eu termino falando sobre isso que nós vimos no processo um processo que já estava dialogando com as escolas um movimento que já vinha trazendo já vinha apontando aonde nós tínhamos que investir e esse projeto é que foi interditado com a imposição dessa proposta de novo ensino médio então eu falo a partir dessa compreensão tá bom como a gente acaba assumindo aqui a figura pesquisadora pesquisadora então eu quero dizer da onde que eu falo sou professor do curso de graduação e pós-graduação em geografia eu falo também desse lugar como formador de professores e como pesquisador claro com recorte nas ciências humanas eu falo também do meu grupo de pesquisa lá da linha 2 do espaço tempo educação onde hoje nós temos um grupo de estudos sistemático desde 2016 quando saiu a medida provisória nós fizemos nota técnica exercitando a leitura da medida provisória fui ao conselho estadual de educação levar algumas proposições algumas questões para os conselheiros depois dialogamos em seminários com os sindicatos com a rede estadual de ensino então a gente está acompanhando desde 2016 naquele contexto falo também a partir da articulação catarinense para uma educação do campo que eu olho também para a escola do campo a partir do nosso grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia da Ampeje o nosso GT Geografia Escolar Políticas Curriculares Neoliberais e Resistências o pessoal quero cumprimentar quem está me assistindo aí do nosso grupo do Observatório do Ensino Médio de Santa Catarina também cumprimento meus colegas pesquisadores que estão lá temos olhares diferenciados e eu vou respeitar isso aqui por isso eu vou olhar e vou problematizar numa perspectiva crítica mas respeitando que também na pesquisa nós temos nossas diferenças de olhar sobre o que está acontecendo nós estamos agora com um grupo de pesquisa no CLPQ Humanidades com financiamento que nós estamos estudando o impacto da reforma no ensino de geografia que é onde eu atuo mais potente então eu falo desses lugares estou orientando três dissertações uma finalizou agora duas estão em andamento estudando a reforma então eu vou falar desses lugares porque é isso a gente vai coletando dados a gente vai fazendo análises das coisas que vão chegando também falo de uma participação agora recente junto com a o professor Juliano aqui do Extremo Oeste a professora Filomena do IFC de Camboriú analisando dados do SINTE a convite do professor Vieira que agora cuida da pasta e a gente teve a oportunidade de analisar e trabalhar num relatório que o SINTE se debruçou sobre dados de pesquisa dizer que a primeira questão que a gente precisa estar atento é que nós estamos falando aqui de pelo menos sete milhões de estudantes em todo o país que fazem esse método só que no estado de Santa Catarina pelos dados do ensino médio na palma da mão da educação na palma da mão são 225 mil estudantes nós estamos falando de um universo gigantesco e eu estou falando aqui que por que eu digo isso? porque de sete milhões em todo o Brasil seis milhões e quinhentos e sessenta e dois mil estão na escola pública então nós estamos falando dessa fatia nós estamos falando de muita gente então olha não é pouca coisa isso é importante eu vou começar falando dos elementos contextuais depois eu vou avançar um pouco pro que as pesquisas estão nos mostrando já e aí eu fecho perguntando pra nós mesmos o ensino médio que nós queremos eu vou fazer essa síntese pra ver se eu fecho aí no tempo de dez minutos que me deram pontos gerais da reforma pontos gerais contextos lembrando que essa é uma reforma instituída por meio de medida provisória veja o que significa nós produzirmos uma legislação que vai provocar profundas transformações que vocês estão vivenciando lá na escola por uma medida provisória que foi colocada a partir de uma proposição 22 dias depois que o o desgoverno do Michel Termin assumiu com o seu ministro da educação o Mendonça Filho junto com uma equipe que incluía pessoas que já estavam no governo Fernando Henrique Cardoso lá nos anos 90 fazendo a sua reforma empresarial isso é uma coisa que nós precisamos levar isso em consideração nós não tivemos um tempo de maturação de diálogo amplo com a sociedade de considerar os vários segmentos ouvindo estudantes professores professoras familiares parlamentares comunidades comunidades científicas que há anos estudam o ensino médio então o que isso significa e aí agora você você se depara com muita coisa acontecendo na escola e ainda gente que não sabe o que está acontecendo por que será não houve esse amplo debate entre as mudanças mais cruciais da LDB que foi mudada a LDB e aí vem um ponto importante disso tudo o que é agora a gente tem que falar em revogação que tem que alterar que a LDB foi alterada ampliando a carga horária voltada para a etapa de ensino que passou de 2.400 horas para 3.000 horas ela passa para 3.000 horas mas o que ela faz ela fragmenta o currículo em uma formação geral básica e itinerários formativos que aqui em Santa Catarina tomou a forma de trilha de aprofundamento e componentes eletivos como já foi mencionado aqui a formação geral básica teria que estar composta em 1.800 horas para 3 anos então tudo aquilo que a gente tinha em 2.400 horas está condensada em 1.800 horas que não chegou em Santa Catarina é 1.760 não sou eu que digo está no documento só vocês verificarem lá 1.760 horas aonde vão estar lá então as áreas do conhecimento com esses componentes muitos dos componentes da formação geral básica perderam cargo horário isso é importante por isso que vai aparecer lá um componente de geografia que é a minha disciplina histórica está desde a Dom Pedro II no século XIX nas matrizes curriculares houve momentos de refluxo tivemos estudos sociais o SPB e houve momentos que nós reafirmamos a geografia como uma disciplina agora tem duas aulas no primeiro ano uma no segundo e uma no terceiro então você vai ver o sentimento dos professores dizendo olha professor eu passo pela aula ali quando eu terminei a chamada acabou a aula acabou a geografia já foi né por ralo então o que acontece aqui ao mesmo tempo que passa para 3.000 horas reduz a base para 1.760 o restante é itinerário tá então você tem aí podendo chegar até 4.200 horas para a escola de tempo integral em que você tem uma diversificação de batriz e aí o que acontece para a oferta dessas trilhas e componentes eletivos propõe-se então uma suposta escolha por parte dos estudantes por que eu trago a suposta escolha porque alguma escolha acontece mas qual é o tipo de escolha que a gente tem observado né ela até escuta os alunos ela quer escutar quais são os anseios dos estudantes mas depois cabe a direção da escola e a sua professorada que está lá na hora que vai ter que bater de cara de frente com a realidade dizer ó nós temos condição de encabeçar essa trilha nós vamos conseguir ofertar esse componente agora pense numa escola que você tem mais de 50% de professores ACTs atravessando e passando pela escola pense numa escola que talvez tenha dificuldade de infraestrutura e depois eu vou mencionar que a gente tem várias experiências de fato aqui a deputada Luciane mencionou as escolas uma coisa é com as escolas pilotas outra coisa são com as escolas que entraram agora em 2022 né são realidades distintas então são só problematizações para a gente ir pensando o que significa a revogação e o que significa a gente pensar no ensino médio que nós queremos tá então assim pensar que os estudantes teriam naquela propaganda né bonita levantava o estudante na plateia vocês lembram dessa propaganda aí ele dizia assim ah eu quero ser médico aí eu vou fazer então ciências da natureza ah eu quero ser engenheiro aí o outro ah eu quero ser professor né aquela coisa bonita então aquilo assim pensar que era possível você ter uma matriz curricular que desse conta de atender um projeto de vida para cada estudante não dá gente tá entendendo que você tem limitações para enfrentar esse essa mudança quer dizer um projeto de vida não pode ser descolado de projeto de sociedade daquela sociedade que nós queremos dos grandes temas que estão aí que são os grandes desafios da humanidade por sorte e aí eu faço justiça aqui muitas trilhas de aprofundamento que estão nos documentos de Santa Catarina não são esses aí de produção de brigadeiro nós tivemos colegas muito críticos que participaram da proposta e produziram temas muito interessantes que inclusive são vistos pelos professores e aparece isso nas pesquisas como temas relevantes nós temos lá uma trilha de aprofundamento por exemplo que trata do tema das mulheres tema relevante contemporâneo entende agora como é que tu operacionaliza um currículo complexo quando você tem uma escola e um sistema de ensino que ainda é linear então nós temos que pensar sobre isso outro ponto currículo por área do conhecimento você tem língua portuguesa matemática língua estrangeira inglês e projeto de vida que são obrigatórios projeto de vida tem duas aulas todo ano duas aulas semanais e vai geografia perde cargo horário arte perde cargo horário projeto de vida é obrigatório nas trilhas você até possibilita ter vários professores trabalhando isso é uma outra característica então você pega uma trilha de aprofundamento lá da área das humanas pode ter professor de geografia história sociologia filosofia trabalhando junto você tem vários você tem uma cargo horário ampliada para essas áreas nem sempre você tem professores para atuar mas você tem lá é previsto uma ampliação nos componentes eletivos não eu sou professor de geografia trabalho com componente eletivo de ciências humanas vai estar ali intercalado um conjunto de competências e habilidades que são interdisciplinares mesmo eu sendo formado em geografia vai haver ali envolvimento com conhecimentos da sociologia da filosofia da história então a gente vê um sentimento de que os professores não estão preparados para essa complexificação veja o que aparece um outro elemento transferência de recurso público para instituições privadas de caráter privado e aí guardem isso porque isso é o que vai aparecer é o que mais aparece no âmbito da reforma porque a partir do momento que nós instituímos isso numa legislação dizendo que nós podemos e isso é legal ampliar as parcerias público-privadas para ofertar aquilo que nós poderíamos ofertar nas nossas próprias escolas com dinheiro público nós estamos transferindo o recurso público para a capital privada e é o capital privado que vai assumir a demanda da escola pública depois eu vou voltar nesse assunto projeto de vida que deveria ser transversal do meu ponto de vista pelo menos aparece como disciplina do currículo e ele é mais ele está voltado para a formação cidadã e profissional mas quando fala da formação cidadã, pessoal e profissional quando chega na profissional você vê ali a presença das competências socioemocionais para formar um sujeito multiperspectivado proativo resiliente a ideia do aprender e do empreendedorismo o empreendedorismo é um eixo estruturante da reforma daí as pessoas dizem não, mas não é o empreendedorismo do mercado esse a gente ouve muito mas neste momento já nem nem precisa pensar no empreendedorismo do mercado o dispositivo do empreendedorismo já vem numa razão economicista ela já é numa razão da dimensão econômica da formação humana tem até a propaganda da Globo que diz assim o dispositivo do empreendedorismo um outro ponto a formação técnico-profissional se tornou um itinerário formativo cinco? quatro? eu já te dei mais do que cinco ai meu Deus nem falei então vamos lá abertura para a contratação de profissionais notórios saber então o que você enxerga aí nas pesquisas está quase participação ativa dos institutos ligados à iniciativa privada aqui no estado Instituto Ayrton Senna Fundação Natura Itaú BBA Fundação Vivo Instituto Iungo transferência de recursos 120 milhões anuais aí anunciados já isso dá 480 milhões do quadriênio que vai para convênio com o sistema S aqui saiu a lista de quem estão os beneficiados aí você vai ver predomina SESC Senat Sociesc Senac Senai Univali Unibav não estou vendo as universidades públicas aqui nem institutos muito menos transferência então diversificação de posicionamentos entre gestores e professores então quando você pega uma situação na escola naquela escola piloto você tem uma condição porque elas já eram escolas que já vivenciavam mudanças pelo ensino médio inovador elas já vinham de programas participaram do PAC Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio a diversificação das matrizes o que mais nos preocupa como pesquisadores é em que medida não haverá aqui um aprofundamento das desigualdades educacionais resultado da tirada de tempo de vivência e sustentabilidade de juvenil da disparidade de acesso ao conhecimento científico porque você vai na escola particular nenhuma baixou a carga horária da formação geral básica pelo contrário eles estão fazendo pacote para ampliar quem vai se preparar melhor para o acesso ao ensino superior a migração para o noturno o noturno de quatro anos o que significa isso se não é eja ou enseja antecipação da inserção da juventude no mercado de trabalho outro ponto que aparece também muito forte houve a aceleração do tempo de implantação da reforma atravessado pelo contexto pandêmico então as mantenedoras isso não foi só aqui em Santa Catarina isso foi em diversas partes do Brasil ao invés delas esperarem vamos agora adequar a escola vamos trabalhar cuidar das escolas cuidar da vida vamos manter aquele fundamental estruturante para as pessoas poderem estudar no período pandêmico acelerou o processo de implantação da reforma para justamente chegar nesse engodo que nós estamos vivendo aqui agora professores ainda não enxergam as trilhas de aprofundamento e componentes como uma estratégia de ampliação por isso veio a contradição falta de infraestrutura ou existência inadequada precária das escolas parece como um fator relevante a necessidade de ajustar os programas de formação continuada então tem fortes críticas a essa formação a distância dada por institutos por pessoas que não tem relação nenhuma com o território pessoas que não estão ligadas nas universidades então isso é muito complicado o espaço tempo adequado para o planejamento integrado aparece como um fator relevante ou tem ou vai ser muito difícil implantar nessa conjuntura observa-se que as escolas acabam assumindo o papel vocacional ou seja ao longo da oferta desse componente curricular eles chamam para si por isso que você chega lá você pergunta como é que está eles vão sempre positivar porque eles estão fazendo da procuração para poder fazer acontecer o que eles acham que é justo para aquela comunidade mas aí chamam para si e para as juventudes a responsabilidade sobre o sucesso e sobre o fracasso isso é um problema porque daí o que acontece aquilo que é coletivo de uma sociedade de um projeto de desenvolvimento de um projeto de nação nós responsabilizamos o jovem as professores os professores os pais e familiares pelo sucesso daquele projeto como se fosse possível um projeto individual e se você não foi feliz e não deu certo o problema agora é seu é isso que o Ney está dizendo para nós infelizmente desculpe aquilo mas eu vou agora só para deixar as questões então qual o ensino médio que a gente quer o que as experiências vivenciadas e as pesquisas nos dizem primeiro lembrar que nós estamos tudo muito recente 2007 o Fundeb coloca o ensino médio no orçamento depois a emenda constitucional 59 a emenda constitucional 59 de 2009 de agora é que vai colocar o ensino médio como obrigatório gente vocês acreditam nisso? se ofertava o ensino médio mas a obrigatoriedade da oferta dos 4 aos 17 é de agora de 2009 ensino médio integrado em 2006 melhor concepção de formação já foi dito aqui o ensino médio inovador 2009 já havia previsão de recurso ampliação de jornada de formação para professores e estudantes redesenho curricular o ensino médio inovador pega o livro do Tancredo Neves lá de Chapecó foi uma das experiências mais motivadoras que colocou os professores e as professoras para trabalhar e já fazer redesenho curricular não era algo que vinha assim vinha aos eixos as diretrizes mas a escola tem autonomia mas hoje com os portfórios tudo o que acaba acontecendo é dentro daquele parâmetro acabou depois nós tivemos as diretrizes de 2012 uma noção crítica de educação integral de educação tecnológica básica articulada de nível médio o conhecimento científico escolar prepoderante e potente para todos os temas transversais a ampliação dos tempos nas artes nos esportes na formação técnica integrada aos conhecimentos científicos então nós estamos falando desse modelo que nós já estávamos construindo coletivamente com participação dos movimentos sociais sindicais com movimento estudantil com professores em 2016 em 2013 pacto nacional pelo fortalecimento do ensino médio PNEM tem alguém que participou do PNEM aqui? quem participou do PNEM aqui eu coordenei o PNEM aqui no Oeste tive essa oportunidade nós já falávamos da universalização do atendimento até 2016 do ensino médio estava a meta nós trabalhamos a ampliação da jornada para o ensino médio integral para aumentar nós estávamos trabalhando para isso redesenho curricular com maior autonomia de escolas suprir carências na formação inicial de professor de matemática química física língua estrangeira o estímulo ao ensino médio diurno para a gente ir reduzindo cada vez mais o ensino médio noturno esse era o nosso projeto e aí o que vem a partir de 2016 um projeto que interdita esse movimento que era coletivo e eu faço essa defesa junto com a emenda constitucional 95 do teto do gasto a alteração na CLT reconhecimento do trabalho de contrato precário a uberização e a pejotização está arrebentando a base nacional comum curricular com competências e habilidade com essa gramática da lógica do mercado do empreender do preparar vocês para produzir tapete novas diretrizes para formação inicial e continuada de professores toda voltada para a BNCC concepção da formação da juventude dos professores na lógica do empreendedorismo então é isso que o NEM significa e que interditou um debate que nós fazíamos até 2014 15 16 de modo coletivo então é nesse sentido que eu trago que o ensino médio que nós queremos nós vínhamos construindo nós tínhamos documento as diretrizes de 2012 já traziam para nós os fundamentos do campo da ciência da cultura da tecnologia e do trabalho da formação humana integrada ou minilateral e do ensino médio integrado esse era o nosso processo e nós fomos interditados por essa legislação que foi imposta como medida provisória e agora criou esse fordúncio total que nós estamos vivendo infelizmente infelizmente e que aparece no relato dos professores então eu quero agradecer pedir mil desculpas e dizer que eu fico à disposição para a gente dialogar e agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando muito obrigado obrigada William hoje para a presença do Hermídio Camargo que representa nesse ato o meu colega deputado Fabiano da Luz agora nós vamos fazer o seguinte eu vou pedir para as pessoas que se inscreveram falarem daqui dessa tribuna e eu vou chamar o primeiro e já anunciar o segundo para a gente ir facilitando a vinda eu começo com o Rodrigo Ferreira que é pai e estudante e depois já o Cidmar da coordenação do Sinti Maravilha é três minutos tá pai tudo bem? tranquilo ok fica à vontade boa noite a todos boa noite deputada eu quero deixar essa noite aqui a minha indignação com esse novo ensino médio que não convém com a nossa realidade eu sou um pai de um adolescente que tá em busca de uma vaga de emprego no mercado de trabalho ele já rodou pinhalzinho inteiro quando chega no currículo menor aprendiz não pega o novo ensino médio a empresa não pega porque tem que passar um período de tarde na escola eu pergunto pra ele como é que é terça-feira não aprendi nada nada demais é o pior dia que tem pra ele é terça-feira ele acorda terça-feira de manhã é o pior dia da minha vida é terça-feira porque ele quer trabalhar ele quer conseguir o dinheirinho dele pra comprar as coisas dele porque ele já tá numa idade que quer conseguir as coisas dele então ele quer entrar no mercado de trabalho e esse ensino médio vem pra atrapalhar e não convém com a nossa realidade porque hoje a nossa realidade a maioria da família nossas hoje aqui não são muito do poder de dinheiro então a gente tem que incentivar os nossos filhos a sempre buscar um mercado de trabalho trabalhar hoje tem escolas técnicas pra isso pra preparar o mercado de trabalho a escola é pra formar depois quer uma formação melhor vai pra escola técnica eu sou aluno do Seja comecei esse ano eu nem sei como é que vai funcionar esse ensino médio pra mim eu não sei se eu tenho que estudar mais o que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer então assim tá bem complicado a gente que já sou um pai já voltei a estudar porque que eu quero voltar a estudar pra procurar algo melhor aí vai me atrasar mais ainda já perdi muito tempo perdendo muito tempo então voltei agora daí ainda tem ensino médio pra atrapalhar mais ainda eu acho que isso só vem pra atrapalhar nossa vida atrapalhar a vida dos jovens eu garanto se vocês fazerem uma pesquisa a maioria dos jovens é que eles preferem trabalhar do que estudar daqui a pouco que meio vai ser atrativo isso de que forma nenhuma o jovem hoje quer o que estudar trabalhar ganhar o dinheirinho dele fazer as coisas dele é isso que eu quero deixar muito obrigado pela oportunidade muito bom pai obrigada aí pai e estudante pela coragem também de vir se manifestar representou bem né pessoal o Sidmar e depois o Douglas o Douglas Rodrigues depois em seguida o Sidmar boa noite meu nome é Sidmar sou coordenador do sindicato regional e professor de história boa noite professora e deputada Carminati meus colegas do sindicato estadual os demais componentes da mesa os presentes pais e demais da comunidade escolar aos estudantes que aqui estão presentes ao pessoal do Grêmio Estudantil isso é muito bom ver vocês ver vocês por aqui ouvir a fala da agorizada é bom demais é a realidade do chão da escola sou professor neste ano da de uma trilha de humanas na área de história e sou professor de projeto de vida quando eu peguei ambas as disciplinas e sou ACT me perguntava logo o que vou fazer pois para onde vou qual é o conteúdo que vou trabalhar e aí logo que cheguei na direção também fiz a mesma pergunta em seguida poucos dias depois tive um link que lá era para mim assistir então tinha algumas orientações de como estar seguindo a minha ou com a minha sequência didática ou com o meu plano de aula agora há poucos dias nós tivemos uma formação aqui na CRE na área de projeto de vida eu olhei e pensei não é o que eu achava que era ou pelo menos é o que eu estava trabalhando então porque até então eu pensava bom vamos trabalhar o eu lá na primeira o nós os outros na segunda e lá na terceira você trabalha então o projeto de vida propriamente ele disse não professor você não pode trabalhar isso você tem que trabalhar o todo desde a primeira segunda terceira entendo o que eu quero dizer se vocês estão confusos entendem por que se essa cabeça que falta cabelo aqui também está confusa e aí por isso então a revogação do novo ensino médio ela nós não queremos um novo um ensino médio que o anterior digo que está em caixinha todo mundo separado lembram aquela caixinha todo mundo separado história geografia mas que as disciplinas consigam conversar entre elas que a gente consiga construir juntos um novo ensino um ensino médio que venha atender os anseios da da sociedade e as vozes que aqui se faz presente nessa audiência ela tem que ser ampliada as audiências tem que ser ampliada tem que ser ouvido mais ainda além essa a comunidade escolar para que a gente possa então ouvir e ter voz nesses espaços agradeço pelo momento e deixo aqui um outro item que eu lembro de uma situação de alguns anos anteriores aí num governo que vocês vão lembrar o pré-sal partezinha do pré-sal iria ser todo ele destinado para a educação o dinheiro que a gente precisa para a educação estava lá para onde foi esse dinheiro o que aconteceu com ele empresas multinacionais estão explorando esse pré-sal que era para ser a Petrobras que ia explorar estou dizendo isso por causa assim o que eu trouxe agora é por causa da questão dos 10% que iria todo ele para a educação e aí do PIB que estaria conforme a deputada lembrou para nós aí nós estava nós tínhamos a parte financeira o dinheiro o suficiente para que a gente possa então financiar a educação nesse país obrigado o Douglas Rodrigues coordena as relações externas do Instituto Federal de São Carlos e em seguida o Alisson Rodrigues do Instituto Federal também professor de São Carlos senhoras e senhores boa noite em nome da deputada Luciane Carminati estendo os cordiais cumprimentos a toda mesa os colegas presentes especial ao nosso diretor Raimundo Castro do Campo São Carlos e uma boa noite muito especial a vocês estudantes pais que estão aqui presentes infelizmente hoje eu tenho que vir aqui fazer mais um relato negativo a esta proposta criada de forma antidemocrática sem ser o devido só devido a construção né como a deputada mencionou eu sou coordenador de relações externas no IFSC Campo São Carlos e gostaria de fazer um relato de experiência da minha atuação ali que é divulgação do Instituto Federal né nós estamos o Campo São Carlos esse ano está completando 10 anos na região né de sua implantação ali devido a esta nova implantação do novo ensino médio a gente visitando escolas dos municípios que o campus atende a gente recebeu várias digamos assim portas fechadas para acesso aos alunos aos estudantes para a gente divulgar a instituição né é me coloco como estudante e egresso da rede federal eu fiz o técnico agropecuário integrado ao ensino médio em Alegrete Rio Grande do Sul no IFAR também fiz minha graduação no IF então sou egresso da rede sou suspeito para falar aqui e atualmente sou servidor público federal no Instituto Federal também não estou para dizer que o Instituto Federal é uma proposta ideal né para o novo ensino médio mas cabe fazer um relato que me entristece de bloqueio de sonhos ou bloqueio de conhecimento dos estudantes sobre uma instituição né e ouvir relatos de professores gestores de escolas públicas que estão acreditando muito na proposta do novo ensino médio e que a gente digamos assim estaria de certa forma concorrendo com eles né eu não entendo no meu ponto de vista que tipo de concorrência uma instituição pública gratuita de qualidade estaria fazendo em proporcionar aos estudantes possibilidades de conhecimento abrangência de mercado de trabalho mundo do trabalho né Eduardo a gente estava comentando sobre isso né e me entristece né a gente ter que estar fazendo uma audiência nós temos que estar fazendo isso aí principalmente por me colocar no lugar dos estudantes hoje que eles estão passando não deve ser fácil quero deixar uma boa noite parabéns pela iniciativa parabéns a todos aqui que estão aqui presente e vamos a revogação disso aí construir algo bom para todos né boa noite obrigado a todos pelo espaço eu chamo o Alisson que é professor do Instituto Federal de São Carlos e em seguida o Eduardo técnico administrativo também do Instituto boa noite a todos e a todas então eu acredito que o professor aqui ele atacou com uma acidez adequada o professor de química ele atacou com acidez adequada um projeto que não era democrático que foi proposto por um governo não democrático ele só podia resultar do que a gente está vendo aí um sucateamento da educação básica que talvez fosse o objetivo inicial desse projeto né no Brasil quando alguma coisa dentro da linha social está dando certo sobretudo para as pessoas que mais precisam as pessoas mais pobres esse projeto ele tem que ser interrompido o professor citou aqui vários exemplos que estavam alinhando para uma educação mais democrática e para uma educação de melhor qualidade mas isso já aconteceu em outros momentos no país também na década de 60 o professor Paulo Freire de uma equipe de Pernambuco inclusive é o nome do Grêmio estudantil do estudante o professor Paulo Freire ele já propunha uma mudança para as pessoas mais humildes no modo de como elas poderiam aprender a ler de uma maneira mais rápida contextualizada com a sua realidade social e esse projeto estava dando certo estava dando tão certo e ele estava se expandindo inclusive propagado por padres por paróquias e transmitido no rádio o seu método e ele teve que ser interrompido de maneira adruta para uma outra proposta uma proposta que foi o Mobral que teve uma taxa de sucesso muito baixa então como diria o Raul Seixas a história se repete a história sempre se repete então não foi a primeira vez que projetos dessa magnitude estavam dando certo foram interrompidos para que outros projetos fossem substituídos e eu deixo aqui uma pergunta que eu já deixei para os meus colegas lá no Instituto Federal a quem a educação está servindo? nós estamos dentro de um contexto social e esse projeto ele está servindo para quem? para a pessoa mais humilde para as pessoas mais humildes que dentro do meu ponto de vista são as que mais precisam do sistema público não é a gente está vendo uma uberização de vários sistemas incluindo a uberização da educação como o professor citou aqui bastante um sucateamento da educação visando formar pessoas para o mercado de trabalho uberista digamos assim e a gente não vê isso apenas nas escolas a gente vê nas propagandas de youtube também se dá certo a culpa se dá certo o sistema que trabalhou para isso se não dá certo foi as pessoas que não se esforçaram o suficiente isso para mim é muito claro a concentração de renda e riqueza na mão de poucos muito obrigado obrigada o eduardo e depois a maria gabriela aluna boa noite meu nome é eduardo sou atualmente técnico administrativo em educação no IFES que são carlos mas anteriormente eu era professor de história na rede estadual do rio grande do sul reforçando o professor William falava antes lá há mais ou menos exatamente 10 anos com o pacto pelo fortalecimento do ensino médio que foi um programa nacional professor que propunha o debate sobre o ensino médio na época 10 anos porque já se tinha o diagnóstico na época de que o ensino médio tinha problemas tinha a questão de ser atrativo para o adolescente etc então já tinha esse diagnóstico lembro que recebíamos bolsa do do FNDE tem até hoje o cartãozinho do FNDE para sentar e estudar passamos pelo menos todo ano 2014 estudando se reunir com os professores todas as áreas pensando nas ideias integradoras seminários integradores falávamos lá estudávamos bons materiais produzidos na época pela Universidade Federal do Paraná material os quais lembro muito da professora Mônica Ribeiro que produzia muitas coisas boas falávamos em juventudes em diversidades que agora está na moda mas parece de um modo meio enviesado então só para lembrar que realmente corroborar o que o professor William falava tivemos esse momento profícuo de debater nas escolas com quem estava interessado com os alunos inclusive não eram só professores pais chamávamos enfim para a construção do ensino médio mais atrativo que realmente tivesse mais valor social e interesse dos estudantes infelizmente tivemos um ciclo político em seguida de ruptura e tudo isso infelizmente parece que foi jogado no lixo e hoje aqui felizmente estamos conseguindo retornar a debater porque estávamos impedidos há pouco tempo atrás nem se falar nisso podia mais então agradeço a oportunidade deputada todos os presentes muito obrigado muito bom a Maria Gabriela Luna e por último a Brine também estudante boa noite a todas e a todos eu quero agradecer a oportunidade a todos que me deram a oportunidade de estar falando aqui eu quero falar de alguns pontos que eu vejo como defeito desse novo ensino médio um deles é o aumento da evasão escolar que é algo que preocupa muito que foi criado foi uma matriz criada com a suposta ideia de diminuir a evasão escolar mas vem aumentado pois como já foi citado anteriormente vários alunos não conseguem conciliar o estudo com o trabalho então alguma coisa você tem que deixar e normalmente essas pessoas os alunos deixam a escola eu conheço vários colegas que têm deixado a escola ou têm recorrido ao ensino noturno outra coisa é o aumento da desigualdade educacional que a gente vê uma diferença gigantesca entre uma rede pública e uma rede privada geralmente sempre as redes privadas têm estrutura têm melhores professores têm itinerários melhores já que as redes públicas não têm isso porque o governo não tem investido na educação outra coisa que prejudica muito a nossa saúde mental como estudantes e também a saúde mental dos professores a gente tem muita matéria muita coisa como o Vitor citou a gente chega a ficar louco na semana para ser sincera também eles têm levado a educação ao meu ver como uma mercadoria como algo que tipo é uma mercadoria mas não a educação é um direito de todos de todo mundo todo mundo tem que ter acesso à educação e isso não vem acontecendo esse novo ensino médio realmente é algo que tem que ser revogado porque terça-feira como o pai de um estudante disse é o pior dia para todo mundo chega a duas da tarde e está todo mundo deitado na carteira dormindo porque ninguém aguenta milhões de trabalhos milhões de coisas a gente pensa muitas vezes em desistir e algo que a gente não queria então é isso quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui falando muito obrigada e o que a Maria Gabriela falou e eu vou contextualizar aqui para vocês a gente falou de tantas coisas os dados da reprovação e abandono só vou dar um dado aqui 2021 terceiro ano do ensino médio em Santa Catarina 9,2% de reprovação quarto ano 15,7% abandono 8,7% se a gente juntar reprovação e abandono dá 30% das matrículas do ensino médio não tem como a gente afirmar que isso está dando certo nossa última fala da Brine Lima estudante bom primeiramente eu quero desejar uma boa noite a todos agradecer a oportunidade de estar aqui representando os alunos como representante do Grêmio Estudantil representante de todos os alunos da nossa rede estadual em específico da nossa escola hoje eu quero falar sobre o novo ensino médio eu sou aluna do segundo ano do novo ensino médio eu já passei por todas as formas de novo ensino médio o estendido o integral o noturno e atualmente eu faço o curso técnico do novo ensino médio esse curso técnico que nós fazemos é de comércio e gestão e eu venho criticar isso de forma construtiva como o meu colega já falou em principalmente alguns pontos a falta de preparo dos professores no novo ensino médio que pelo menos na minha grada escolar que é o ensino médio técnico nós temos apenas dois professores para aplicar todas as matérias do curso técnico isso se torna de forma cansativa para os alunos e gera grande desinteresse falando em dados se a gente for ver em 2020 a taxa de desistência dos alunos para o ensino médio foi de 2,8% em 2021 esse número dobrou para 5,6% isso é um absurdo em questão e a gente sabe não pode colocar em ênfase todo o novo ensino médio é culpa disso mas grande parte foi o investimento foi péssimo em questão dos alunos nós temos diversas matérias que a gente não teve retorno algum só chegaram e falaram vocês vão ter essas matérias agora mas cadê o governo para falar investitar a gente vai oferecer isso e isso para essas matérias darem certo isso não aconteceu o aumento da carga horária para os alunos acho que grande parte o que prejudicou foi isso eu sendo aluna do ensino médio no noturno digo que eu tive que escolher fazer 4 anos para mim trabalhar porque senão eu não tinha essa opção e esses 4 anos vão prejudicar de uma forma inimaginável a todos os alunos do diurno também muitos deles que tem a opção de não trabalhar ou conseguiram conciliar porque algumas empresas abriram mas ainda sofre porque aumentou a carga horária de trabalhos na escola a gente não tem mais tempo para nós ficar em casa para descansar esse tempo foi totalmente dado para a escola a gente chega no final de semana que é um tempo que a gente deveria esfriar a cabeça ou até mesmo pensar um pouco em nós a gente está cheio de trabalho da escola para fazer e isso não está funcionando a retirada das aulas essenciais português matemática biologia ênfase e as matérias que a gente utiliza para o ENEM nós do noturnos temos uma aula de cada matéria da base comum curricular por semana pensa como que a gente vai aprender um conteúdo se eu tenho uma aula na terça-feira e a outra aula de matemática só na outra terça-feira isso não funciona a gente não aprende nada também as trilhas as trilhas esse ano foi encaixada de uma forma inimaginável em questão péssima nenhum professor estava preparado para dar essas trilhas a gente vê os professores chegando na sala dela e falando eu não sei como isso vai funcionar para vocês porque nem eles estão preparados e quem se prepara tem que se preparar numa hora que não seria a hora deles estar se preparando também seria a hora de lazer que foi uma grande reclamação dos nossos professores que o tempo que eles deveriam estar cuidando da sua vida pessoal e de suas famílias eles têm que ficar correndo atrás para conseguir dar alguma coisa para os alunos do novo ensino médio e é o que a gente está falando da falta das aulas essenciais é a maior reclamação dos alunos do novo ensino médio enquanto as taxas de aceitação para as universidades públicas que é o que 90% dos alunos de escolas públicas buscam só aumentam a dificuldade o interesse do governo em relação às escolas só diminui quanto mais eles aumentam o nível mais o nosso diminui falo isso como uma aluna que prestou o Enem ano passado e chegou desesperada em casa porque não sabia absolutamente nada do que precisava estar lá e isso é uma falta que o governo pegou e pensou de uma forma bonita e elegante de apresentar isso para nós de uma forma linda todo mundo chegou e ficou ai meu Deus vai ser a gente vai ter opção de escolha e quando a gente entrou nisso a gente entrou de cabeça e não sabia mais onde se enfiar esse é o meu ponto de vista como uma aluna do novo ensino médio de indignação da forma que isso foi aplicada eu acho que seria isso obrigado pela oportunidade e assim agradeço do fundo do meu coração poder estar aqui falando sobre isso espero que seja acatado e eu acho que todo mundo da escola da escola marcolino e de outras escolas estaduais também agradecem a presença de vocês aqui a oportunidade de nós estar falando obrigada então pessoal agora a gente vai chegar no nosso desfecho da audiência vocês perceberam que nas manifestações todas tem um consenso em relação ao sentimento de revogação do novo ensino médio aqui não teve divergência eu não percebi ninguém apaixonado para a defesa desse modelo agora nós temos passos a dar e é bem importante que vocês saibam como eu citei inicialmente dia 30 nós teremos a nossa audiência pública estadual onde todas as regiões serão ouvidas nós vamos fazer de forma híbrida então vai permitir que mesmo quem não possa ir até Florianópolis possa participar e eu quero pedir aqui aos estudantes aos pais aos professores que ajudem a divulgar a participação nesta audiência por quê? porque aqui o professor William falou muito bem teve uma alteração na lei de diretrizes e bases da educação nacional para entrar esse novo ensino médio para a gente revogar o ensino médio o congresso nacional tem que mexer nessa lei e tem uma boa parte dos congressistas que defendem o modelo empresarial inclusive querendo ganhar dinheiro público como está acontecendo aqui em Santa Catarina e não estão muito preocupados com a qualidade da educação pública meio que dizendo assim nós vamos garantir o nosso educação pública vai do jeito que dá então é muito sério e é muito grave o momento que a gente está vivendo eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu li a portaria do MEC abrindo uma discussão e vamos lembrar que inclusive o ministro da educação correu atrás de uma fala primeira do presidente da república foi o presidente que foi para o twitter e disse vamos revogar esse ensino médio e aí o MEC é que corre atrás para publicar a portaria dizendo que vai escutar todo mundo então o que eu quero dizer com isso que não é fácil revogar o ensino médio no congresso nacional dado a composição do que nós temos hoje vocês estão entendendo vai precisar muita mobilização nacional de professor de estudante da comunidade que discute o tema mas a gente que já é acostumado a luta o coro já está bem duro não tem problema vai ser mais uma luta que nós vamos vencer na mobilização da sociedade brasileira e junto com os estudantes e professores e os pais porque a fala do pai aqui também foi muito revelador e muito importante então eu quero agradecer dizer a todos e todas que a gente vai juntar todas as informações do que vieram hoje todas as falas né Fabiana isso vai fazer parte de um documento oficial que nós vamos juntar com a audiência estadual e a nossa intenção é que da audiência estadual nós tiremos uma comissão que vai levar para Brasília qual é a posição de Santa Catarina sobre o novo ensino médio não tenho dúvida que em Florianópolis a audiência estadual vai referendar o que está aqui porque o que vocês falaram aqui é o que está presente nas visitas que a gente faz então eu quero só reafirmar e agradecer a presença de todos e todas aqui Fabiana você quer fazer alguma manifestação é que nós duas aqui fomos eu saio daqui emocionada eu vi mais como foi chegando as lágrimas realmente quando você ouve eles aqui e o que está em jogo é o futuro e a vida deles eu também estou aqui muito bem então assim espero realmente muita força e essa união da do bar eu quero só fazer uma proposição aqui também já te escutando aqui nós temos vereadores que vocês levem também a união dos vereadores de Santa Catarina esse entendimento porque pode tirar também uma moção um documento porque a mobilização é isso é todo mundo se envolver se organizar se colocar eu acho que os vereadores poderiam né Fabiana ok a gente ajuda a organizar o modelo e vocês façam a devida adequação como vocês quiserem e isso pode servir para todas as câmaras de vereadores eu sei que os alunos querem entregar um documento eles não só falaram como eles me mostraram um documento produzido por eles a gente fica tão feliz quando vê essa juventude se colocando com tanta propriedade com tanto compromisso venham aqui à frente para a gente fazer o registro pode ser é perdão eu quero convidar aqui a presidente do programa estudantil Abrini e também todos os estudantes da Marcoino que se fazem aqui presente vocês fazem parte disso e é por vocês terem que estar aqui que maravilha nós vamos então agradecer a presença de todos convidar os estudantes aqui e depois a gente faz o registro peço que vocês fiquem do Vendelino em um ofício e agradecer não quero sair sem agradecer muito a Câmara de Vereadores aqui de Pinhalzinho toda a equipe que nos ajudou hoje chegou a Câmara é abenço amém amém a ainda amém 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 Obrigado.